Pessoal, eu estou aqui em Florestal, hoje é uma quarta-feira de cinzas, mas nós viemos fazer uma visita e eu quero mostrar para vocês ali o rio Paraupeba. Nós estamos aqui a 80 quilômetros, mais ou menos, lá de Brumadinho, onde houve o rompimento da barragem. Aqui era uma área de pesca, vocês estão vendo aí, né? Vamos descer aqui. Aqui é onde os pescadores utilizavam aqui para pescaria, às vezes pescaria artesanal, mas também pesca para alimentação. Vocês vão ver que o rio Paraupeba, ele está com uma cor muito diferente, uma turbidez, mas com uma cor diferente para a do minério. Hoje, como está chovendo, a situação até melhora porque a lama fica no fundo. Mas vocês estão vendo lá naquela beirada, ali é uma prainha, aquilo ali é areia branquinha. Os moradores costumavam vir aqui para nadar, pescar. Ali ficou cheio de minério. O rio está com essa cor, que é uma cor de mineral mais forte, né? Então o rio fica com uma certa cor, parece sangue envelhecido, sangue duro. E vocês podem ver a diferença de uma coisa que é a terra para a outra, que é a lama, que eu não vou botar a mão ali, mas que dá para vocês verem. Fica parecendo passe de chocolate. Olha, pessoal, o que está acontecendo no Paraupeba, a gente não pode esquecer. Assim como nós podemos esquecer o que aconteceu com a Mariana. A Vale, ela é uma empresa que tem que ser punida e nós precisamos de uma comissão parlamentar de inquérito misto no Congresso Nacional. Não dá para simplesmente esquecer como se nada tivesse acontecido. Isso aqui serão décadas, quem sabe até séculos, para que esse rio volte a ser como ele era. Um rio com muito peixe, trazia alegria para muita gente. Aqui é uma região, vocês estão vendo, de mata, que é de conservação também. Tudo isso colocado em risco. Então, eu vim aqui hoje para fazer essa visita, mas para dizer ao povo mineiro e brasileiro que nós não podemos esquecer o que aconteceu em Mariana, nem em Brumadinho. Precisamos de uma comissão mista parlamentar de inquérito. Não dá para fazer comissões fracas, que ao final das contas, não vão punir a Vale como ela merece ser punida. Por isso, uma CPMI, eu vou insistir nela para que a gente puna a Vale e todos os responsáveis, evidentemente, pelo crime que aconteceu. Grande abraço, sempre na luta. E aí E aí E aí E aí